No próximo Sport Time você vai ver como foi a abertura do Campeonato Brasileiro e segunda etapa do Campeonato Paranaense de Velocross. A cidade da Lapa acolheu a comitiva formada pelos melhores pilotos do Brasil nesta modalidade. Muita velocidade. Muita adrenalina. E uma chuva que transformou a pista num mar de lama. Se você pensa que isto diminui a energia destes pilotos, assista no Sport Time a emoção das disputas que exigiram equilíbrio e muita habilidade para uma pilotagem quase sem visão. Domingo, 19h, nos Canais 5 da NET, 72 da TVA e 186 da TVA Digital. Segunda-feira disponível na Internet. MET